Quer um joguinho aqui pra Android, iOS e pra PC também, só que a versão de PC é paga em Android e iOS grátis? Só pesquisar na sua Play Store ou na Apple Store, vai tá lá o game pra você baixar E todos os servidores jogam junto O jogo se resume em 10 sobreviventes numa nave espacial Onde 2, 1, 2 ou 3 desses 10 sobreviventes são impostores Qual o trabalho dos impostores? É matar todos os inocentes sem ser pego E o trabalho dos inocentes é fazer todas as tasks pra poder vencer a partida Ou descobrir quem são os impostores Vamos lá? Vamos ver se eu vou ser impostor ou sobrevivente Então bora Moleque! Já começamos bem, rapaziada Olha, o meu Kundal é de alguns segundos ali, eu já posso aplicar a primeira kill Peguei Agora eu tenho quase 50 segundos, cara Vou sair aqui mesmo, galera Ele tá fazendo a task, eu acho que não dá pra ver Se ele me viu saindo ali da escotilha, ele vai me denunciar e a partida vai acabar aqui Eu saí ali mesmo Vamos sabotar aqui o O2, o oxigênio Que aí vai ter que ir todo mundo pra lá, porque eles vão ter alguns segundos Ó, são 40 segundos pra eles fazerem as duas tasks Ou... Ah, já fizeram, muito rápido Ou eu venço, né? Vocês não arrumaram o oxigênio, todo mundo morre e eu venço Vamos lá, só o impostor que ele pode andar pelaquela escotilha ali Eu vou ficar aqui dando um migué, né? A Rosinha aqui, ó, ainda não posso matar Tem... Tu vai rodar, Rosinha Tu vai rodar, Rosinha É, eu acho que ela foi direto Vou ficar aqui dando um migué Se alguém entrar, eu vou fechar Vou fechar a elétrica Ah, a Rosinha tá aqui dentro Agora se eu matar, o outro vai me denunciar Caralho, eu não sabia que essa Rosinha tava aqui dentro, irmão Sacanagem, família, sacanagem Deixa eu dar um rolé por aqui Eu vou dando aquele rolé Eu tô estilo Dick Vigarista, maluco Estilo Dick Vigarista Tô aqui dando um migué Dando um rolézinho também Tu não pode ficar andando à toa, não Porque senão eu já tô andando aqui de forma muito suspeita Indo e voltando, indo e voltando Senão a galera desconfia de tu Se tiver alguém aqui, vai rodar Tem ninguém aqui Eu preciso matar ele antes que eles terminem as tasks Que vocês estão olhando aí no canto superior esquerdo Vem a laranjinha Ih, a Rosinha tá aqui Essa Rosinha tá em cima de mim, hein Já tá desconfiando de mim Eu preciso matar, velho Preciso matar porque demora muito o tempo de... Ah, vou levar Eu não devia... Ih, saiu do jogo Agora ele entregou que ele morreu Ah lá, entregou que ele morreu O cara morre e sai do jogo, mano Nem foi ele Foi o laranja que saiu Vou ter que dar um migué aqui, galera Nem foi o laranja Foi o outro ali que eu matei Não, nem matei, sei lá Vem o migué aqui, perguntei onde Essa Rosinha deve tá me escaltando Bom, ninguém desconfiou Mas eu matei ele na cafeteira Deu ruim, né Matei na cafeteira Deu ruim O verde tá achando que tem alguém acusando ele Não sei se alguém acusou A Rosinha voltou em mim Ah lá Já tá desconfiando de mim Só que eu vou ter que dar um migué, né, rapaziada Já tá desconfiando de mim Que eu matei na cafeteira E eu fui o único que passei ali Então se eu fosse ela Eu já tinha denunciado, tá ligado Já dei o primeiro vacilo Eu não posso matar o verde Porque ele mesmo Alguém denunciou ele ali Que eu não vi Ah lá, o azul O azul tá vendo se eu completei a testes, ó Ele tá me olhando Vou esperar alguém Ah lá, alguém fez Agora eu tô livre, ó Ah lá, ah lá, ah lá Olha como é que dá o migué, moleque De que vigarista Dei o migué nele, viu Alguém fez a task A paradinha de task subiu E eu saí Como se fosse eu que tivesse feito Agora o azul Já sabe Que não sou eu Que eu não sou o impostor O preto tá nas câmeras Saiu das câmeras Não posso dar o kill nele Porque o laranja tá aqui embaixo Agora eu mato a Rosinha, velho Agora tu vai morrer Ah, vai te fuder, velho O azul tava ali Só que o azul sabe Que não sou eu Será que ele vai Ele vai Ele me viu Caraca, agora já é O azul sabe Que não sou eu Elétrica Será que ele viu Que é o verde escuro Não, ele me viu O verde tava junto comigo Verde, o azul falou verde Não, era o preto, né Porra, mas eles não falaram Verde escuro Então a galera não voltou E o meio que o verde Claro, ele já tá se integrando Então eu não posso matar o verde Mais ainda Principalmente Eu não posso matar o verde Vou ter que deixar ele pro final Porque a galera já tá desconfiando dele E numa situação que não dê Já sabotei ali o O2 E numa situação que não dê Pra eu escapar Eu posso acusar o verde O cara não falou O cara verde De repente ele não viu Não se ligou Na tonalidade de verde Por isso que tu tem que tá ligado, cara Tu tem que tá ligado Se o cara passou por você Tá ligado Tu tem que tá ligado Em todo mundo que tá passando por você Pra você poder denunciar Agora eu tô aqui dando um migué Fingindo que tô fazendo a task Eu já preciso pegar aqui o alguém Que eles tão terminando A parada de sabotagem E tem muita gente viva ainda Infelizmente a configuração Da partida aqui Tá muito favorável Pros sobreviventes O cooldown tá muito alto Que é o tempo de dar a kill, né? Ninguém na Enfermagem Preciso pegar Ah, mano O verde me juro Mas todo mundo vai desconfiar do verde Caraca Tá aí Agora é impossível, velho Mas eu matei bastante Tá bom Ih, o azul já tá acusando o verde Caraca Verde, verde, galera Bota no verde Eu não Porque o azul sabe que não sou eu Tá ligado A mente dele não sou eu Porque ele me viu fazer a task Tá ligado Ele não vai achar que sou eu Confia verde escuro Meu Deus do céu Caraca Agora eu vou sair fora Já vou Sabotar o A2 aqui Pra dar um migué Já vou dar um migué, mané Foda que se eu ficar aqui E alguém chegar Eles podem esperar Eu fazer Tá ligado? Aí não vai ter como Eu fazer Então eu vou dar Vou fingir que eu tava longe E depois eu vou chegar perto Como quem não quer nada Agora tá muito difícil, velho Os caras não descobriram que sou eu Dando migué Fiz o segundo, hein, galera Eles não tão fazendo Vamos lá Vou ter que dar Vou ter que dar um migué, mané Azul, tu vai rodar Falou! Não posso sair ali Porque se eu saio ali Tava ferrado Tava ferrado, praticamente Vou sabotar o A2 Pra galera vir pra cá Pra eles não verem o corpo lá Porque se ver o corpo, mano Vai vir todo mundo Vou me expulsar Se eles veem o corpo Eles vão me expulsar Certeza E eu preciso de mais um abate Câmera de segurança aqui Vou dar um migué, galera Vou dar um migué Vou esperar um tempinho aqui E quando eu chegar lá Eu quero que tenha alguém fazendo Que aí eu fingo que eu cheguei agora Olha lá Ninguém aqui ainda Ai! Ciano chegou Vou fingir que eu cheguei aqui agora Tá ligado? Dei um migué Dei um migué Ciano tá aqui ainda Ai! Ganhamos, rapaziada Nossa primeira partida de impostor, mané Caraca, rapaziada Jogo muito, muito, muito maneirinho Muito divertido Dá pra gente criar sala personalizada, viu? O que vocês acham De a gente fazer uma sala personalizada? Eu mando o código na aba comunidade Vocês entram e a gente grava Ia ser maneiro, hein? O que vocês acham? Deixa aí no campo dos comentários O que vocês acham E se curtiu o jogo Sim ou não? Valeu? Tamo junto Ok 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 Ok